E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffee 2002 online. Eu vou jogar hoje de Kula, Kyo, e pra salvar a ficha... Pegar o Iori pra salvar, né? Iori. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Braça. E se você gosta de Coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então deixa a sua curtida aí, deixa o seu like. E vambora. Tô jogando num emulador chamado Fightcade, beleza? Um emulador pra PC, pra galera que pergunta. Bora! E aí povo, eu vou jogar aqui. A lenda do fogo fraco chegou Nossa Boitaro Não pega nada Boitaro Boitaro Nossa Que sugada Pegou meu combo ali Vou terminar com dupla No canto Tá bom Joga bem aqui Meio Meio de dispersa naim O William Ok Fight O William Ah, não saiu Tá bom, o jogo é melhor do que na ficha anterior Nossa, sai Nossa Não, tudo cheira, bicho, bizarro Ah, ok Quem que é Clark? Tamo no jogo ainda, hein Como a gente está estourando já Ajuda muito Ah, vai ajudar o outro pro lado Vixe Maria, só vem andando e dane-se eu, mano Será que vai tudo? Vai tudo! Ah, ganhamos ainda, mano Não acredito, cara Que cagada Agora ele vai vir pistolaço de tudo, velho Nossa Agora eu posso me preparar que a apertação de botão com o Ralph vai vir sinistramente Ah, pensei que ele ia bater e fazer alguma coisa Completamente perdido na partida, não sei o que fazer Acho que eu pula uma personagem excelente, mas eu não manjo com ela, mano Epa, troquei, coloquei errado Nossa, gente, couro? Bebam água, gente Epa, troquei, coloquei Vamos lá Tá, passo a passo Vamos lá Umite 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 Tô vendo o que acontece? Sai! Sai! Sério? Nossa, viramos o bagulho ainda, velho. Caraca, que ô! Hum, eu nem acredito que a gente ganhou essa ficha ainda, gente, sério. Sério mesmo. Vamos! O que eu fico surpreso é que a galera faz anti-aero de rasteira. Eu sempre falo isso aqui, eu queria aprender essa tecnologia ainda, mas é demais pra mim. Vamos! 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 Como que? Eu não ganhei uma de pula? Pula fans aí, maus aí, mano. Nossa, que c... Nossa, que c... Vou, caro. Oh no! Boa! 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 Boa, Itaru! Boa, Itaru! Ai! Nossa, sai! Sai! Qualquer jeito! Eu nem tenho tempo de fazer a gente! Eu não tenho tempo de fazer a gente! Boa, Itaru! Tira, Itaru! Fica, Itaru! Come on! Quem que faz o especial do Clark depois do agarrão do Iori, mano? Esse jogador, realmente, ele tá vindo em 2050. Não é possível. Estou sem palavras. Bora, Mary! Puxado, hein? Falou! Tia, o cara tinha ido embora! Ah... A Hubeck salvou ele. A Hubeck salvou ele. Saiu um pouco forte. Tá bom. A Mary já fez mais do que a Kula nas outras três fichas passadas. Tá ótimo. Ele tá adiantando bem o pulo do Ralf. Bem mesmo. Olha lá. Pra não ter chance do kill. Que eu já não tenho muita prioridade. Olha lá. Ralf também não é personagem fortíssimo esse jogo, mas... Nos golpes de aperto ele tem prioridade. Que é o que ele tem, né? Ok, é você que comanda o ar, Cris. Beleza. Perf... 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 Joga aí, mano, então. Perf... 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 Ah, mano, você quer tirar tudo? Só... Só você quer jogar? Só? Não posso fazer nada? Beleza, então. Perf... 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 Aqui, oh! Ah! Perdeu nada! Lalfi Boa Um abraço para o cara que acompanha o canal E é isso, gente Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui Até a próxima Fui, deixa o like para nós, hein É nóis